Salve, pessoal! Vou aqui conferir a tabela do Brasileirão Série A 2024. Vamos lá! Em primeiro, Botafogo, 57 pontos. Segundo, Palmeiras, 56 pontos. Terceiro, Fortaleza, 55 pontos. Quarto, Flamengo, 48 pontos. Quinto, São Paulo, 47 pontos. Sexto, Bahia, 45 pontos. Sétimo, Internacional, 45 pontos. Oitavo, Cruzeiro, 43 pontos. Nono, Vasco, 36 pontos. Décimo, Atlético Mineiro, 36 pontos. Onze, Red Bull Bragantino, 33 pontos. Doze, Juventude, 33 pontos. Treze, Grêmio, 32 pontos. Quatorze, Criciúma, 32 pontos. Quinze, Atlético Paranense, 31 pontos. Dezesseis, Vitória, 28 pontos. Dezessete, Corinthians, 28 pontos. Dezoito, Fluminense, 27 pontos. Dezenove, Cuiabá, 23 pontos. E vinte, Atlético Goianiense, 21 pontos. Essa é a classificação dos times no Brasileirão Série A 2024. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viu o vídeo aqui. Obrigado a todos que estão no canal. Gostou do conteúdo, né? Inscrito, inscreve no canal. Deixa o like. É nóis, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí